Vem aí, Virgínia Jovem Amantes da Palafra! Dia 20 de novembro, às 23 horas Preletores, Guimar Fonseca E ele assume diante de Deus que o seu pecado de persegue Fábio Ferreira Que Deus nos confronta, porque nós queremos a resposta! Cantor, Jana Serra Um abraço das mãos que sangraram por mim Fabrício Banda Endereço Igreja Batista Central de Brasília Vigília Jovem Amantes da Palafra